Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Estamos literalmente fazendo hoje trilha É galera, lugar bonito hein? Cachoeira das Virgens No município de Três Marias Minas Gerais Está fazendo nada, o posto está aqui em cima, pertinho Tranquei o caminhão ali e vim aqui dar um rolezinho Cascata das Virgens, venha fazer passeio ecológico com segurança Aqui estão algumas dicas para o seu dia ser ainda melhor Use calçado Fechado nas trilhas e tenha cuidado com as pedras Com pontas e pedras escorregadias Tenha sempre um guia de turismo com você Cadê meu guia? Meu guia é Deus Ele vai me levar E ele vai me trazer Beleza? Vamos dar um pausa aqui e botar a câmera Com o cocoroto Valeu galera! Parece que a água está fria Parece que está fria Muito não Tirei o chapéu Bonito aqui Cachoeira das Virgens Pois é galera Que lugar maravilhoso Lindo Dá um medo Dá um medo Vocês sabem que isso aqui era unido Era junto Devido a algum terremoto Algo parecido Foi criada essa fenda Sou motorista Mas não sou burro não Muita calma nessa hora Tô de sandália galera Irresponsável Irresponsável Eu sou Eu não vou adentrar muito lá pra cima não Que não é bom arriscar não né Eu nunca vim aqui Então a primeira vez Você tem que respeitar o local As pedras escorregam mesmo galera E eu tô de sandália Entendeu? Aqui é bonito É o local A próxima vez que eu passar aqui em Três Marias E tiver tempo Eu vou na hidrelétrica Vou na hidrelétrica Tô falando alto assim por causa do barulho da água né Se eu tivesse calçado Com tênis Eu ia passar por lá Pera aí gente Minha mãe fala que eu sou muito aventureiro Sou fácil de se machucar Mas pera aí Calma aí Calma aí Calma aí Não é tão perigoso assim não É perigoso mas não tem esse risco todo não Eu já fui em locais perigosos já Quando era mais novo né Pular de ponte Tem uma marquinha molhada aqui Deve ser um pezinho que pisou aqui Nesse estante Tá úmido ainda Então Vou colocar aquela musiquinha de suspense Estou de sandália tá Se eu cair vai dar vídeo cacetada E agora E agora E agora José Eu acho que até aqui tá bom galera Vou arriscar não Estou de sandália Sandália Vou arriscar não A próxima vez nós vai mais um pouquinho pra frente Vou colocar o chapéu longuí Aqui Um Um O cenário escorrega É perigoso Diz que véi morre só de duas coisas Queda E caganeira Ó Descorregadinha Só pra passar por ali Por aqui também dá Meu chapéu já ficou lá Vamos avançar mais um pouquinho Com muito cuidado Tá fria a água A água tá geladinha Alguém passou aqui por agora Tá molhado ainda aqui As pegadas Vou pensar Como é que eu vou botar o título desse vídeo Pra vocês As aventuras do Paulo Lopes Ou simplesmente Cachoeira das Virgens Três Marias Tô indo Podia ter trazido um chapéu Sou burro demais Como a natureza perfeita Galera Olha o corte Isso aqui não foi cortado Pela mão do homem não Gente Foi a natureza Que se encarregou De fazer isso aí Aqui ó Aqui ó Aqui ó Estou avançando Falei que ia ficar lá atrás Estou avançando Daqui a pouco tem que chamar o helicóptero de resgate Para levar o velho embora Isso aqui vai embora galera Tem passagem aqui As pedrinhas para pisar em cima Isso vai lá para cima Eu vou ficar por aqui Já fiz o registro para vocês Por hoje está bom Água transparente Vou tirar a câmera aqui Da cabeça Mãos livres A natureza de Deus É esplêndida Vou botar uma musiquinha bem relaxante nesse vídeo Não é para vocês dormirem não Para vocês se conectarem Música e natureza Está aí, está feito o registro Isso aqui vai embora, vai embora Dá para ir mais Só que eu não vou não Estou de sandália E caso eu me machuque Vai ser bem complicado para dirigir o caminhão depois E não é automático não É manual Vou botar a capinha dela Vou botar a capinha dela Para mergulhar a câmera Para vocês Está bom Está bom Sai daí não Sai daí não Ah,is um Ah,is um Ah,is um Hum. 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 Right. Ai, ai. É muita adrenalina pro velho. Tentei fazer uma live aqui, mas não deu não, tá? Tem sinal de... Tem sinal aqui não. Hum. Passar por onda. Passar naquele cantinho lá. Tentar novamente, hein? Hum. Hum. Pra outro, hein? Tentar. Hum. 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 Sem sinal Tentando reconectar Tentei Então galerinha Agora é para valer Estão descendo, indo embora Resgatei meu chapéu Sergipano Olha Voltou a conectar Cadê o pessoal Domingão Deve estar todo mundo dormindo Tem alguém aí Não dá eco não Oh 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 Hi-haw 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 Ai Foi bom Foi legal Agora vamos descer Para descer Todo santo ajuda Nem sempre Mas vamos lá Devagar Devagarote Próxima vez Eu vou vir preparado Tênis Repelente O guia meu Vai ser o mesmo Jesus Cristo Meu guia Eu não abro mão não Sei lá Tá tentando reconectar Aqui Ai 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 Água clarinha Clarinha Gente Olha Tentar de novo Vídeo ao vivo Transmitir ao vivo Não é possível Iniciar o vídeo ao vivo Verifique sua conexão Zap zap tá Tá bombando Ai 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 papai Mais uma vez Não deu Vamos fazer só os vídeos Vamos fazer só os vídeos mesmo Cachoeira Cachoeira das virgens Três marias Minas gerais Eu tô aqui Eu tô aqui de sandália GoPro na cabeça Vamos fazer só Chapeau Pra espantar os mosquitos E a placa tá aí Aqui ó Muito lindo galera Três marias aqui em Minas Gerais É considerado O mar mineiro Tem hidrelétrica Tudo aqui Tem praia Tem tudo E a água é Transparente Tá Transparente Dá pra ver o fundo Muito lindo Muito lindo Aqui Aqui tá filmando também Aqui e aqui Vamos subir Então na trilha E encerrar o vídeo Por hoje Boa tarde Boa tarde Vamos Tem uns mosquitinhos aí Mas é de menos Ai 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 De ligando em Três Dois Um Zero Aqui também Eu vou desligar Por hoje Tá Um abraço Vou pegar a capinha dela Deve estar guardada Num desses Fichiclés Aqui Fichiclé Aqui Ó Achou Vou fazer sem desligar a câmera Tá filmando Tá Vou fazer sem desligar a câmera A mágica vai acontecer Vocês vão mergulhar Calma aí Calma aí Vou tirar a capinha aqui Tirar uma capinha Bota outra Blindada Pra vocês não se molharem Calma aí Muita calma Muita calma nessa hora Galera Será que é assim Tá errado Calma aí Onde é que tá A borrachinha Eu tenho a câmera Mas nem sei botar a capinha Dela Calma aí Não Não sei não Do outro lado Opa Agora deu certo Vou puxar aqui Mochilão Nas costas Vou botar aqui logo Tem Opa 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 É transparente, dá para ver o fundo lá, as pedras lá, descer agora, com a mão ocupada segurando a câmera, se a câmera cair eu pego ela dentro da água, mergulhar a câmera aqui Olha, balança mas não cai Vou tirar a capinha aqui Então galera, é isso, por hoje é só, tá? Um abraço aí, você que ainda não é inscrito aqui no canal do Paulo Lopes Paulo Lopes Oficial, se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário E assim que a gente for passando aí nesse mundão de meu Deus aí, chamado Brasil Assim que a gente puder, a gente vai fazer uns vídeos aí e vai postando para vocês aí Beleza? Beijo, seu coração Então, fique na paz de Deus Ainda bem que não deu vídeo cacetada Tchau Tchau